É menor, tem mais ou não? Uhum Um minuto Não abre, né? Só falta não ter os plásticos aí dentro Um 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 Duas, três, quatro, cinco, seis Seis lá, né? Não é seis folhas Não é seis bolsas Pois é, vai ser sete e meio E vai dar? Vai ter que dar Aqui não é uma folha a quatro É não Aí eu vou mandar a medida Ó, gente Essa é a nova capa do cardápio da Top Show Da atual Top Show Assim, pretinho Com essas bolsazinhas de plástico Aí eu pedi o design, né? Eu e meu irmão Entramos em contato com o design E ele fez a nova logo Novo cardápio Pra colocar as páginas aí Dentro dessas bolsas Esse cardápiozinho aí Era o antigo cardápio da Top Show Bem simples Eu mostrei pra vocês Em algum vídeo já A gente comprou Conjunto de dez mesas De madeira Assim, ó Quadradinha É porque Depois que a gente é toda montadinha Eu mostro direitinho pra vocês E todas as cadeiras Que acompanham a mesa, né? Cada mesa acompanha quadro Aí eu também Lá na loja que corta MDF Eu mandei fazer o letreiro Aqui da Top Show Pra colocar aqui, ó Nesse Nesse É tipo um painel Eu vou colocar o letreiro Mandei fazer, ó O T Dois O P E SH E o W Aí nós Lá a gente tá colocando aqui Uma linha Porque ele acha melhor Delimitar, né? Na linha do que no lápis, né? Porque depois ele tem que apagar Toda, né? Aí a gente tá fazendo Na linha mesmo É mais prático E também Estou aqui, ó Meu digníssimo esposo Resolvendo Os Paraná E o burocrático Pelo celular E também Mandando fazer, ó Esses quadrozinhos Ainda tá no Eu só vou tirar do plástico Quando eu for botar na parede, tá? E também Tem o do lanche Sabe? O da pizza Que eu vou colocar Embaixo do letreiro E também Tem esse chapéuzinho Esse chapéuzinho aqui Ela me deu De brinde, sabe? Que eu mandei fazer Só três Pra botar abaixo do letreiro E eu vou colocar O lanche A pizza, né? E o conjunto de talher No meio Quando tiver montado Eu mostro pra vocês Como tá ficando, tá? Mas vai ficar muito lindo Que talzinho dos quadros Bem feito, né? Sim Muito bem feito Pelo preço Tem que ser bem feito Mas pelo menos Ganhou de brinde Tô satisfeita Térima O Lai vai começar Aqui colar O Lai já fez Tirou as medidas Bem certinho A linha, ó A linha tá reta Naquela hora ainda Tava torta Tá bem retinha Só não tá muito reto O corte de cabelo Do Lai aqui Mas enfim Ele não pode fazer Tá meio arredondado Comida aí Mas tá bom Aqui, gente Eles mandam Todas com as As fitinhas Dupla face Pra gente Pregando na parede Estilete Estilete pra quê? Pra eu puxar Quer que eu puxe? Ô, mas aqui Eu escolhi uma hora Muito quente Pra ficar aqui Todas tem O que foi, amor? O que foi? Não vi nada Tá bem pertinho Vem aqui Vem aqui Por quê? Depois de Um dedo Eu pintei Normalmente Dois Três Pra poder ter Um espaço Melhor Também Ficou bem Pô, encostado No outro Ó, meu corpo Tem o Tem o Toma ali Ajeitando Esportante, ó Cortam Eles tão Meio duro Os trigo Tão Meio Desgastado Ele tá ajudando Ó, tá Ajeitando Enquanto Isso Vai Tá Aqui Ó Ajeitando Essa Amelete Ele vai Colocar Cimento Né Pra não Vazar Água Tchau Acabamos de receber aqui mais um encomenda para a lanchonete, que é copos, as canecas que a gente vai servir, a cerveja, onde a gente servia nesse, não, na verdade a gente ainda tá servindo nesses copinhos americanos, ó. No momento, a gente ainda tá servindo nesses americanos, a gente vai servir a cerveja nesses aqui agora, é o que que tu disse? Provavelmente a gente vai ter pão com a cerveja. Tem que ter, eita amor, que chique, a pegadinha, o copo do sul, vai, é, lindo, 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 eita menino, agora pô. Agora eu chamo do pôr tomar cerveja. Aqui, gente, a gente não tem uma venda muito boa, assim, de bebida alcoólica, né? Não. É, mas só lanche mesmo e refrigerante e suco. Mas lá a gente pretende... Aí, vamos tentar fazer umas promoções... É. Aí, o que eu quero mostrar, essa caneca aqui, de chope, é a mesma linha desse copo de suco que a gente já tem aqui. Aí o Lion viu lá, na internet, tava num preço razoável. E comprou simplesmente seis caixas de caneca aqui. Cada uma com vinte e quatro, né? É? É, né? Ai, não, com doze. Pronto, gente. Mas a gente ainda vai manter esses copinhos, né? Para algumas coisas. Essas daqui têm mil e uma utilidades. Ah, sim, meu povo. Tem outro produto pra receber, pra nós decidir, né? Nós tava pensando de servir cerveja nessa daqui. Só que eu tava me dando uma dozinha, sabe? Aí a gente pretende vender, tem que eu tô avaliando de servir os drinks nessa taça. Nessa caneca, né? Com canutinha, essas coisas. E o outro que vai chegar é servir a cerveja, né? Que também é um recipiente, é um copo pra... Bem alinhado, assim. Quando chegar, eu mostro. Quando é que chega o outro? Tá, por dia três. Eita! Depois que ela for pra lá? Uhum. Tá bom. Não pode chegar lá. Porque tava avaliado por dia três. Esse daqui já dá pra ir usando, né? É. Assim que a gente abrir. Gente, esqueci de mostrar pra vocês que a gente jogou água por tudo ali, ó. Aí aqui tinha um pessoal que estaciona a moto, sabe? Ainda tem duas motos ali que tá estacionando. A gente foi e colocou um avisozinho aqui, ó. Aviso. Estamos usando um espaço. Por favor, não estacionar. Agradecemos a compreensão e colaboração. Coloquei dois avisos que é porque... Pra gente não ficar tirando as motos aqui do lugar quando a gente for precisar lavar, né? Não precisar usar o espaço que aqui fica a carreira de moto cheinha. Mas aí... Espero que eles entendam, né? Compreendam. E... Foi jogada água nesse chão aqui todinho. Aí foi montado pula-pula aqui. Foi jogado água pra lá também. Depois a gente vai lavar tudo com fiboa e água sanitária. Ela aí tá terminando de puxar a sujeira daqui. Da área do forno. Ainda vai rebocar. Tudo bonicinho. Vai rebocar dentro não, né? Não, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu povo. Tamo aqui no ponto fazendo o teste do pula-pula. Montamos aqui. Ô, bicho pra dar trabalho. Ó. Aqui embaixo as molas todas. O Laila deu uma chapuletada de aço aqui no meu pé. Chegou lá, tô o mondronga aqui. E eu levei outro chapuletada da molotov hoje aqui, ó. No meu pé. Enfim, hoje não é meu dia. Tava até com vontade de pular ali. No pula-pula, rapaz. Inaugurar, mas... Eu tô com medo. Tô com medo de dar errado pra mim também. Vai, Laila Sofia. Tu, testa aí. Depois eu vou. Não. E tu não é criança, não? Tu não é criança, não? Sou. É só pra mim. E pra outras crianças, né? É, pula-pula pra nós ver se presta. Vai, pula. Vai, pula. Fazer uma escada. Aqui, vai. Dá pra dar certo pra tu subir assim. Vai, soube. Vou pegar a escada lá dentro, vai. Tem uma escadinha lá dentro. Tem uma escada lá dentro. Tem uma escada lá dentro. Uhum. A marcação não é não na cor, acho. É nada. Ai, meu pé lá. Tá doendo. Se não quer a marcação não na cor. Bota aqui, anda. Se não encosta, é lá na parede. Aqui, ó. Aqui? Vai, coloca aí. Deixa a mamãe ajudar. É aqui mesmo. É por baixo. Vai, sobe. Vai, pula. Deixa essa rede pra lá, vai. Não, tem que pular. Não, nunca pula. Seja, não é pra lá. Dá um pinote. Do outro lado. Tem que aprender como tá. Vai. Tem que pular, né? Hã? Tem que pular, senão eu caio de fora. Cai não. Cai assim. Papai, tá certo ou não? Tá certo ou não? Ai, ai, ai. Tá bom. Ai, meu povo. Fui buscar. Fui buscar a Júlia lá pra brincar com a Lara Sofia. A Lara Sofia brincando, pulando sozinha. Diz que queria uma amiguinha. Pra brincar, amarra ela. Ah, a Lara Sofia vai fazer a festa agora. A festa do pula-pula. Pula. Tá gostando? Tá gostando? Tá gostando? Desce, mulher. Deixa eu pular uma vez, ó. Ok. Só uma vezinha. Mas o momento é pra não quebrar. Não, não vou quebrar, não. Vou pular só uma vezinha. Ok. 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 Tá gravando? Ah, tá quente, tá quente. Fica escuro. Vem, né? O bicho pula demais. Depois eu vou rebotando. Aí você vai treinar a cama. Vai, né? Mamãe, sai. Sai, Lu. Sai da cama. Pronto. Fala. Fala, Lu. Não. Brincadeira. É de criança. Fala. Não, vai, não vai. Não, vai, não vai. Ah, eu já gostei. Então, sai. Tá bom. E não vou pisar em cima de você. Tem mais idade pra isso, não. Fala que eu fiquei tom. Agora a ver do live. Tamo aqui, gente. Testando... Como é que diz? O peso que eu disse que suporto, né? Agora a ver do live. Ai, meu Deus. Fazendo o teste de segurança pras crianças. A gente brinca aí, depois. Eu só puxo dois demais. Eu só puxo dois demais. Ai, meu Deus do céu. Bicho é bom, hein? Bicho é bom, hein? Vai dar que eu tô bem velho de pulantão. Primeiro, vem lá. Stop! Stop! É, na nossa época... Na tua época não tinha. Na minha tinha, mas a mãe não podia... Né? Não, não. Não, não. Aham. Já serve. Descansar. A outra é só brigando ali. Com medo de nós quebrar o pulo puro. Deixa eu destruir a água. Vai botar lá na cozinha. Gostou, amor? É bom. Aprovado, né? Dá pra botar umas crianças aqui dentro. Dá. Uns crions. Pai, eu vou pular agora. O que é a minha vez? É ruim demais quando fica uma pessoa aí pulando e a gente parada. Dá logo uma ansiedade e vômito. Ah, é pra... Eu não disse? Cuidado, Laila Sofê. Vai não cair. Pula mais perto do papai, vai. Pula perto do papai, vai. Hoje o Laila tá aqui fazendo o reboco do balcão e do fogão a lenha. Ele vai fazer... Não sei se vai dar tempo de fazer tudo hoje, né, Laila? Tem aquela parte ali, ó, pra rebocar. Essa daqui, né? Vai tentar fazer tudo hoje. E ainda tem a parte de fora aqui, ó. De dentro do balcão. Mostra ele aí atrás aqui, rapidinho. É. Eu acho que... Não lembro se eu mostrei. É tanto vídeo que eu tô gravando que eu não lembro. Ó. Ele já fez essa parte aqui, ó. De trás. Já finalizou essa parte de trás aqui, ó. Já tá até seco. É por etapa. Conforme vai tendo tempo, ele vai fazendo. É por aí. É por aí. Obrigado.